Fala aí galera! Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Então, vou avisar para vocês que eu estava aqui com uns problemas para vir para cá para o sítio. Estava trabalhando demais, demais mesmo. E eu comprei uma câmera nova, uma GoPro, tipo GoPro, né? Go pobre, que é para gravar mais vídeos, fazer uns vídeos melhores para vocês. E agora é inverno aqui, vai sair um vídeo de odontologia, quina aí, porque eu fiz o dedo do meu cavalo ontem. Tem o condutor Thiago, e ele fez um processo bem legal, explicando para todo mundo, porque precisa fazer os dedos dos cavalos e tudo mais. Então vai sair bastante vídeo novo, comprei traia nova, comprei uma escova, e trouxeram uma escova da Inglaterra para mim também. Falaram que é uma escovinha milagrosa, vocês podem ver até que a piscina está fechada por causa do outono. Muito frio por aqui. Então é isso, só explicando, mas esse daqui é só o comecinho do vídeo, espero que vai ter mais aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho